Está no ar o conteúdo mais aguardado pelos jogadores e jogadoras de pré-release desse país. É isso, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo aqui no Diário Plane Nauta, muito prazer pra quem tá chegando pela primeira vez aí. Meu nome é Thiago, produzo conteúdo de Magic aí há quase oito anos, acho que vai fazer, acho que já tem mais de oito anos. E, cara, hoje eu venho trazer pra vocês um guia completo pro pré-release de assassinatos na Mansão Karlov. Como vocês podem ver aqui pelos tópicos, gente, é um guia focado tanto aí na galera que é iniciante, que vai jogar seu primeiro, segundo pré-release, ainda é um pouco insegura, tem várias dicas bem legais pra vocês, mas também é um guia avançado pra galera aí que já joga pré-release há muito tempo, sabe a base de como se montar um deck, mas quer estudar melhor mecânicas, saber qual é a boa das cores, dos arquétipos, né? E não tem tempo de ficar vendo aí carta por carta dessa coleção. Antes de mais nada, antes de começar, né, esse conteúdo, é... Cara, eu demorei mais de dez horas pra confeccionar esse documento, que é a base desse conteúdo que eu tô trazendo pra vocês. Sempre é um conteúdo denso, sempre é um conteúdo muito trabalhoso, né? E, cara, o mínimo que eu vou pedir como agradecimento, né, por esse vídeo aí, é um like. Só isso, cara. Dá um like, deixa um comentário, porque ajuda muito na questão do YouTube entender que você gostou do vídeo, ele vai te apresentar mais vídeos do canal, vai mandar pra mais pessoas esse vídeo aqui. E, obviamente, cara, compartilhar esse vídeo aí é uma das maiores ajudas que você pode me dar como produtor de conteúdo e pra comunidade, pros seus amigos, suas amigas, pessoas que vão jogar o pré-release também. Beleza? Mas, se você não estiver satisfeito com essa ajuda, com o like, o comentário, o compartilhamento, aqui embaixo, ó, tem o link para o apoia-se, tá na descrição também. Você pode me ajudar todo mês com cinco reais, dez reais, o valor de um café. Você pode me ajudar por cartão, por boleto, se eu não me engano, agora tem Pix também. E, cara, você sim ajuda muito, muito, muito o meu trabalho. Um trabalho que esse ano eu estou pretendendo, cara, elevar pra outro nível, outro patamar. Eu tô prometendo falar isso, né? Tô prometendo falar sobre isso nos últimos conteúdos e muito em breve eu vou trazer pra vocês qual que é o meu grande planejamento de conteúdo desse ano. Então, pra eu poder atingir esses objetivos, fazer com que o canal continue crescendo esse ano, possa continuar investindo, né? Tanto nas pessoas que me ajudam nesse canal, quanto, enfim, na própria comunidade do Diário Plano em Alta. Toda ajuda financeira é muito, muito, muito bem-vinda. Então, se você quiser, se você achar que, cara, não custa nada, quer dizer, custa um cafezinho pra você aí, de repente, trazer cinco reais no apoia-se, dez reais no apoia-se, apoia durante um mês, dois meses, sabe? O que você achar melhor é muito bem-vindo, beleza? Bem, fazendo essas apresentações iniciais, já podemos começar aqui com esse guia. A gente vai passar pelo seguinte, tá? Vamos destrinchar o kit, já que esse kit tem algumas peculiaridades. Depois vou trazer dicas pra iniciantes, dicas pra montagem do deck, que é tanto pra iniciantes como também intermediários. Aí vem mecânicas, cores, arquétipos e dicas finais, que eu acho que a galera que é mais avançada tá interessada. Primeira coisa, gente, kit de pré-release dessa vez, ele vai, aparentemente, vai trazer aí uma caixa de deck, o que eu acho muito legal, né? Ele vai vir, obviamente, com os seis boosters de sempre, um booster de cartas promo, o dadinho de 20 lados e, aparentemente, uma caixa, é o que tá escrito, tá? Só que o que acontece, nesse conteúdo aqui de carta promo, vai vir uma carta rara ou mítica da coleção, pode vir qualquer uma, ela vem marcada com símbolo, né, do ano, de 2024, e ela é uma carta foil. A outra carta que vai vir promo pode ser uma dessas três aqui, o Meleque, o Tomic ou o Voja. Você não pode jogar com essas cartas no seu deck, então preste bastante atenção pra não fazer besteira e, de repente, não prejudicar não só o seu oponente, né, a pessoa que vai jogar contra você, mas se prejudicar também durante o evento, dependendo de onde você vai jogar, com quem vai jogar, quem estiver organizando, você pode aí tomar uma punição por estar usando essa carta. Então, provavelmente, a pessoa que vai estar organizando o seu evento vai falar que você não pode jogar, mas já vai pensando desde já que não adianta você ficar maquinando aí qual carta você quer abrir pra poder colocar no seu deck, que você não vai poder botar, beleza? Uma grande mudança, e essa aqui, rapaziada, essa daqui é a que eu tô mais, assim, ansioso e essa ansiedade é algo que eu, honestamente, acho que tá mais voltada pro lado negativo do que pro lado positivo, mas é a grande mudança dessa coleção. A partir dessa coleção, a gente vai começar a ter o Booster de Jogo, ou Play Booster. Thiago, não sei o que é isso, não sabe o que é isso? Tem um vídeo aqui no canal, acabando esse vídeo aqui, você procura lá na barra de pesquisa do canal Play Booster, você vai ver um vídeo que tá falando tudo sobre as mudanças, tá? O que eu preciso trazer aqui pra vocês é, não existe mais Draft Booster, que eram os Boosters que vinham dentro do pré-release. Agora, eles misturaram, né? O Draft Booster com o Set Booster, que é o Booster de coleção, transformaram no Play Booster. Então, a gente pode ter, num pacotinho só, até quatro cartas raras. O que que isso traz de impacto pro jogo? E aí que tá o ponto onde, pra mim, é só uma especulação, tá? Na minha visão de jogador delimitado, principalmente selado, onde você não escolhe os piques que você tá dando, você tem toda a sua pool ali aberta e você pode montar qualquer deck com aquela pool, você dá a chance de jogadores terem mais sorte e terem a famosa, né, sorte dif no evento, pra mim é um ponto muito negativo. Mas eu posso estar, assim, completamente enganado, porque talvez o equilíbrio da coleção seja muito bom e as cartas raras e míticas não vão impactar tanto. Não sei se vocês estão entendendo o meu ponto, mas o que vocês precisam entender é, não estranhem com esse novo booster, tá? E fiquem muito atentos, porque ou a sua pool, ou a pool de qualquer outro oponente pode ter um rating, né, uma quantidade de cartas raras mais do que o normal, tá? Então fiquem atentos a isso. E aí, vamos para dicas principais de iniciantes. Primeiro, cara, pergunte na loja que você for jogar qual que é o esquema do pré-release. Pergunte tudo. Se for a primeira vez que você está jogando o pré-release ou se for a primeira vez que você está jogando na loja. Cara, eu já vi, eu vi recentemente, inclusive, pessoas ou uma pessoa experiente se frustrando com o pré-release, pois foi jogar na loja achando que ia ser de um jeito que ela estava acostumada e quando chegou lá, a loja fazia um esquema completamente diferente. Então, pergunte qual que é o esquema. São três rodadas fixas? São quatro rodadas fixas? As rodadas são por quantidade de jogadores? Ou seja, sei lá, depende da quantidade, pode ser cinco, seis rodadas, sete rodadas? É um pré-release mais casual? Ou seja, cada vitória você ganha um booster? Ou é um pré-release mais competitivo? Que só vai ganhar premiação quem ficar ali nos quatro, oito, doze primeiros lugares. Existe muita diferença conforme as lojas podem fazer. Então, pergunte, tire todas as suas dúvidas para não se frustrar e para também não comprar uma experiência que você não quer ter. Segundo ponto importantíssimo, ver se a loja disponibiliza terreno. Você vai precisar de terrenos para montar o seu deck. Se a loja não disponibilizar, é bom você já dar um jeito de arrumar esses terrenos para levar no dia do jogo. Cara, o básico do básico do básico. Shield, aqueles plastiquinhos que protegem as cartas. Dados é sempre muito importante, principalmente para marcar, né? Colocar marcadores nas cartas. E nessa coleção a gente vai precisar bastante disso. Caneta e papel. Não anote a vida no dadinho de 20 lados. Não anote, porque é facilmente... Dá para facilmente se perder. Dá para alguém esbarrar e cair. Não anote a vida no dado. Você pode anotar a vida no Companion. Inclusive, baixe o aplicativo Companion. É um aplicativo que tem em todas as stories dos celulares para você se cadastrar. E no dia do jogo você vai entrar pelo aplicativo onde vai falar qual que é a mesa que você vai jogar, contra quem, etc e tal. É importante ter. Lá no Companion tem o marcador de vida. É ok marcar por ali. É ok. Melhor do que marcar no dado. Mas ainda assim, eu acho bom você levar caneta e papel. Porque fora isso, tem várias cartas que podem te dar a necessidade, na verdade, de anotar coisas. Então é bom ter papel e caneta. Outra coisa importante que a galera... Cara, já vi muita gente ficar surpresa com isso. Você pode usar toda a pool que você abrir no kit. Cara, já teve... Eu não recomendo isso, tá? Mas já teve pré-release que eu joguei que eu consegui montar dois decks. E aí eu jogava... Dependendo... Era um deck mais agressivo e o outro um pouquinho mais controle. Dependendo do control que eu tava jogando, né? No caso, eu jogava a primeira partida com o deck mais agressivo. Se eu perdesse, eu voltava no segundo game com o deck mais controle. Então assim, não aconselho isso porque você não só... Tipo, pra isso acontecer... Ou a pool tem que tá muito boa ou muito ruim. E normalmente ela vai tá muito ruim. Então não é legal isso, tá? Mas você pode, por exemplo... Acabou o primeiro jogo, você pode mexer no seu deck. Você pode trocar de deck. Você pode fazer o que você quiser. Entre um game... É melhor de três, né? Então se você perder o primeiro jogo, você vai pro segundo e você acha que tem algumas cartas que podem melhorar. Putz, eu tirei algumas cartas que destroem artefato, que destroem encantamento. Meu oponente tá jogando com um monte de artefato e encantamento. Vale a pena botar pra dentro. Então toda a pool do seu kit, ela é válida até o fim do torneio. Você pode mudar à vontade. É... Cara, isso aqui é uma dica que não é só pros iniciantes, tá? Mas principalmente, dê uma olhada na coleção completa. Tô deixando até o link aqui, tá? Assassinato da Mansão Karlov, lá da Liga Magic. É... Que vem todas as cartas. Você não precisa decorar, você não precisa gravar tudo. Mas é muito bom você dar uma olhadinha na coleção. Entender um pouco, tipo... Cara, pô, curtir tal cor. Tem várias cartas legais. E isso vai te ajudar principalmente na montagem do deck. Porque quanto mais você reconhecer rapidamente as cartas, mais fáceis de você montar o seu deck sabendo que cartas que você gosta, que você não gosta, ou que são boas, que não são boas, beleza? Não precisa decorar a coleção toda. Mas reconhecer algumas cartas com facilidade é bom. E por último, não tenha medo de pedir ajuda. Cara, isso aí também vale até pra galera mais experiente. Mano, se você tá com dúvida, se você não tá seguro do seu deck, do que você tá fazendo, pede ajuda pra alguém. Se você conhecer alguém melhor, se você não conhecer ninguém, tiver com vergonha de pedir ajuda a um jogador ou uma jogadora, peça ajuda pro organizador. Fala, cara, meu primeiro pré-release, tô meio perdido. Pô, me dá um help aqui. Você acha que eu montei certo? Você... É isso, entendeu? Não tenha medo de pedir ajuda. Agora vamos pra dicas de montagem de deck. E aí, aqui eu trago muito da minha experiência do que eu faço, tá galera? Então, são tipo, já aí oito anos. Eu, apesar de jogar Magic desde o começo dos anos 2000, eu só joguei meu primeiro pré-release em 2016, tá? Então, eu queria ter mais experiências de pré-release, mas é uma experiência boa aí de oito anos aí, jogando pré-release. Então, olha só, dicas pra montagem. Em média, em média, as lojas dão 50 minutos pra abrir o kit e montar. Então, obviamente, se você demora meia hora pra abrir o kit, você abre o booster e fica, olha que carta bonita, uh, abriu o Plane Swalker, uh, carta foil. Cara, você vai ter 20 minutos pra montar o deck. Então, seja rápido, seja, 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 seja sagaz. Abre o kit rápido, tira, né, abre os pacotinhos boosters rapidamente e tenha mais tempo pra montar, pra olhar com calma, entendeu? Então, ó, outra coisa, quando for abrindo os boosters, já separa eles em pilhas de cores, assim você já tem uma noção. Puts, o meu verde tem muita carta. Cara, o meu preto tem, sei lá, cinco, cinco cartas é pouco, né? Mas o meu preto tá só com oito cartas, o meu verde tá com vinte. Então, você já sabe que de repente no verde vale mais a pena ter mais suporte pra você montar um deck, tá? Outra coisa, quando você estiver olhando as cartas e pensando na montagem do deck, você precisa começar já a pensar, né, a elaborar qual que é a estratégia, como que você vai vencer. Então, assim, é obviamente que existe as estratégias básicas de todo card game, que seria os decks agro, os decks controle, os decks combo, que é muito difícil, se não quase impossível de se fazer num pré-release, mas, enfim. E os decks que são aquele, que a grande maioria, né, dos decks de pré-release vão ficar ali naquele espectro do mid-range, né? Eles, dependendo do jogo, dependendo de como você comprar, eles podem se comportar mais agressivos ou não. Só que, por exemplo, se você abre um monte de carta, sei lá, branca e vermelha de custo baixo, e o seu deck, pô, tem criaturas com ímpeto, tem cartas que dão dano direto, você sabe que essa estratégia é uma estratégia mais agressiva, então você não quer enrolar muito o jogo, você já tem que pensar ali, por exemplo, na curva, quais as cartas que você quer que entrem logo, a sua mão, você quer começar, você quer jogar em segundo, mesma forma de, se você, putz, comprei, abri muita remoção, abri uns bichos grandes e tal, o que que eu faço? Pô, de repente você vai jogar com mais calma, começo você vai usar umas cartas pra acelerar seus terrenos, ou então só controlar o jogo, teu pânico tá tentando te bater, você vai matando os bichos, depois no meio pro fim do jogo você vai botar um bichão que você sabe que ganha jogo, só que você tem que ter isso claro na montagem do deck, porque aí você vai saber se portar durante os jogos, então você sabe o que que você precisa pra ganhar, então você tá jogando contra o oponente, cara, você tá com o deck agressivo e você já tá com, sei lá, quatro terrenos na mesa e você e o oponente ainda tá com 18 de vida, você sabe que o jogo tá indo muito ruim, então, enfim, é bom. Agora, uma coisa que, cara, eu até grifei aqui, né, tenha a mente aberta e não se limite a jogar apenas com o que você gosta, isso aqui é o mais importante de tudo, eu acho que isso aqui não só pro Magic limitado, mas pro construído, outros formatos, cara, eu acho que quanto mais os jogadores, né, se acostumam a jogar com diversas estratégias diferentes, não só que eles gostam, mais o jogador evolui, então, obviamente, aqui talvez eu esteja falando com, sei lá, pessoas que não estejam interessadas em jogar competitivamente at all, mas que queiram, cara, sentir que estão evoluindo no jogo, isso, cara, eu posso te falar, é uma sensação muito boa quando você sente que você deu um passo ali, que você, cara, estou dominando um pouco mais esse jogo que eu tanto gosto, não tenho vontade de jogar o Mundial, não quero ser um jogador competitivo, não quero ser profissional, mas saber que, pô, eu estou melhorando aos poucos, cara, isso é muito bom, então, quando você começa a não se limitar, eu, por exemplo, eu adoro jogar de branco e preto no limitado, e eu odeio jogar de azul e vermelho, né, só que eu não me bloqueio se a pool estiver boa para o azul e vermelho, se naquela coleção azul e vermelho for uma combinação legal, como foi recentemente, eu acho que, não lembro se foi em que salão eu ou o Drain, eu joguei bastante com vermelho e azul, então, cara, não tem por que me limitar, beleza? E uma outra coisa muito importante, essa daqui é para a galera que já está mais acostumada com draft, que já joga há um tempão, gente, formato limitado agora, o draft e o selado, o pré-release, eles não são mais definidos pelo bread, né, antigamente, se você procurar aqui no canal algumas dicas de draft e de selado mais antigas, vocês vão me ouvir muito falando sobre bread, bread, o que é esse conceito de bread, né, são siglas ali em inglês que significam bombs, removals, evasion, evasão, né, e abilities, e o D seria o dirty, que seria a pior coisa que tem, o draft não é mais definido nisso, o limitado não é mais, o selado não é mais definido nisso, tá, hoje em dia, cara, as sinergias, né, vou dar um exemplo, a gente não tem mais hoje criatura vanila, custo 2, 2, 2, não faz nada, não tem mais, não existe, todas as criaturas que tem um propósito, todas as habilidades as mecânicas tem uma sinergia, então assim, saber tirar o melhor valor, extrair o melhor valor das cartas que você tem, às vezes, uma, duas, três cartas que tem uma sinergia muito forte entre si, te trazem mais vantagem no jogo, do que uma bomba do oponente, que é um bichão lá, de repente, sei lá, um custo 6, 6, 6, toque mortífero, e você tem, de repente, cartas na sua mesa, 2, 2, 1, 3, sei lá, 2, 1, que juntas ali, com suas habilidades diferenciadas e mecânicas diferenciadas, conseguem te trazer mais valor no jogo, então é muito importante procurar, dentro dos, obviamente que, as bombas e as remoções ainda são importantes, é importante, mas não é extremamente necessário, já joguei com vários decks que não estavam bem de remoções, então por exemplo, tinha 2, 3 remoções boas no deck, então você tem que guardar aquelas 2, 3 remoções para o momento crucial do jogo, então todo o resto do jogo você vai jogar trocando recurso da melhor forma para você, e as vezes você não abre bomba também, então como é que você ganha um jogo se você não tem uma bomba? Então você tem que ter ali na sua estratégia, na sua pool, como que você vai ganhar, as vezes você vai bater, bater, bater no começo do jogo, depois quando o seu oponente estabilizar a borde, você vai começar a fazer coisas que vão drenar a vida dele, ou que vão dar dano direto na vida, coisas nesse sentido, beleza? E como que você monta um deck? Gente, um deck de limitado, seja draft, seja selado, tem que ter 40 cartas, pode ter menos? Não, é proibido, é contra as regras, tem que ter 40 cartas no mínimo, ah Thiago, então eu posso jogar com 50? Cara, você pode, você deve? Não, tem muita gente que joga com 41, eu já joguei com 41 quando eu fiquei muito na dúvida do que colocar, do que tirar, e as vezes realmente a gente não tem tempo e eu falo, ah, vou testar, e aí testei, as vezes dá certo, as vezes não, mas por que que eu sempre digo, e as pessoas que também falam muito sobre sobre limitado, dizem pra jogar com 40? Consistência, se você tá com um deck bom, se você tá seguro do deck que você montou, quanto mais cartas você colocar no seu deck, menos consistência você vai ter, então pô, eu preciso ter uma, comprar uma remoção, preciso comprar minha bomba, preciso comprar minha carta, que é a mecânica que vai fazer meu deck rodar, então quanto menos cartas você tem no deck, mais chances de comprar essa carta você tem, e se você coloca mais cartas você diminui essa chance, isso é estatística, enfim, e aí pra 40 cartas no seu deck, normalmente você vai ter 17 terrenos, 16 criaturas, e 7 outras mágicas, isso é um dogma? Não, isso é uma base pra você partir, se você não sabe o que está fazendo, seguir com essa, com essa fórmula, é, é um bom ponto de partida, se você já tem uma noção maior, você sabe que, decks mais agressivos, pô Tiago, eu montei um Boros, né, um vermelho e branco, que só tem bicho de curva 1, 2 e 3, pô beleza, dá pra você jogar com 16, com 15 terrenos às vezes, dá pra jogar, e eu já joguei, é, limitado com 15, com 16 terrenos, e deu super certo, agora, pô Tiago, eu estou jogando com um deck que ele compra muito terreno, ele vai buscar terreno, e eu quero fazer um, um bicho 8, 8, que custa 8 mana, só que eu quero fazer no turno 5, pô, às vezes vale a pena você ter 18 terrenos, vai depender muito, então isso aqui é uma base, tá, e é a mesma coisa em relação de criaturas com outras mágicas, as outras mágicas que você vai querer, vai depender muito, é, pode ser, por exemplo, se você estiver jogando de azul, você vai botar outras mágicas que te dão compra, que atrasam o oponente, se você estiver jogando de preto, vai ter, as outras mágicas vão ser remoções, coisas que destroem criatura, e aí dependendo desse equilíbrio, você pode ter, eu posso ter, por exemplo, jogar com 14 criaturas, se eu tenho duas mágicas, que quando eu faço essas mágicas, eu coloco ficha de criatura na mesa, então teve muito isso em Iksalan, com os artefatos que viravam ficha, então você podia, meio que com, que viravam bicho, na verdade, então você podia ter um pouco disso, sabe, dessa relação de botar menos criaturas, 13 criaturas, mas você bota, sei lá, 5 ou 6 artefatos, que todos eles, uma hora, ou vão te dar fichas de criatura, ou vão se transformar em criaturas, então é bom ficar sempre ligado nisso, beleza? E, cara, por último, assim, eu acho que, uma das dicas mais importantes, na montagem de um deck de limitado, é, procurar cartas versáteis, cartas que vão, que podem, tipo assim, pô, você pode usar aquela carta, tanto ofensivamente, quando você estiver pra frente no jogo, e quiser colocar pressão, quanto defensivamente, quando de repente você estiver sendo pressionado, e você precisa fazer uma, uma boa troca, ou de repente, precisa matar um bicho do seu oponente, mas você só tem uma criatura, e aí você aumenta o poder da sua criatura, enfim, aqui estão 3 exemplos de cartas, que eles são versáteis, e dão cardivantas, né, a Sylphide, custa o 3, 2, 2 voar, quando ela, é, quando você conjura, né, você pode, é, obter indícios 6, eu já vou falar sobre as mecânicas, é o próximo tópico, e aí, se você, quando ela entra com o Priotalia, você vira uma criatura alvo, e se você obteve indícios, você bota o marcador de atordo, atordoamento, ou seja, você tá, ao mesmo tempo que você tá colocando uma criatura na mesa, você tá tirando, é, uma criatura de combate, você tá tirando ali, né, é, meio que desligando aquela criatura, durante um ou dois turnos do seu oponente, isso é muito bom, o elemento suspeito, ele é custo 4, 2, 2, mas, quando ele entra, ele cria uma outra criatura 2, 2, e ele ainda tem a habilidade de suspeitar, então, é um custo 4, que vai botar 2 bichos na mesa, às vezes você, tem, tem decks, que você vai querer ter 1 bicho, 4, 4, vão ter decks, que você vai querer ter 2 bichos, 2, 2, novamente, vai depender da sua estratégia, e tem, ah, o exemplo da chegada auspiciosa, custo 2, criatura recebe mais 2, mais 2, investigue, cara, é uma carta que ela, novamente, você pode usar, é, em resposta, como um truque de combate, você pode usar pra botar a pressão no oponente, e ela ainda se repõe, com a habilidade de investigar, porque você pode, né, sacrificar a pista, e comprar uma carta, então, procure por esse tipo de carta, dentro da sua pool, ó, todas elas comuns, tá, e aí, vamos pra mecânicas, gente, muito importante, essa coleção, ela traz, é, duas mecânicas, um pouco complexas, eu sei que pra quem já joga Magic, há um tempo, deve estar um pouco, habituado com a mecânica de Morph, né, é, e de, e de Megamorph, agora, agora eu esqueci o nome, em português, mas, é, nessa coleção, ela traz algumas peculiaridades, e isso aqui vai trazer uma, uma complexidade pro jogo, muito grande, tá, muito grande, a gente vai começar com o disfarçar e ocultar, disfarçar, basicamente, você vai pagar três, pra criatura com disfarce, entrar, entrar com a face virada pra baixo, você não precisa revelar pro seu oponente, na verdade, você não deve, e ela vai ser, uma criatura misteriosa, sim, a Wizards, isso aqui eu peguei no site da Wizards, a Wizards traduziu, né, a, a, a carta com o, um termo em espanhol, uma criatura misteriosa, enfim, parabéns, Wizards, tem outros erros que eu vou mostrar pra vocês também, tá, estão de parabéns, é, a criatura voltada pra baixo, ela vai ser uma criatura 2-2, com salvaguarda 2, pra você dar um alvo nela, com uma mágica ou habilidade, você tem que pagar 2 a mais, se não é anulada, e aí, o, o grande, né, o grande tchan, é que o disfarce, você sempre vai poder pagar uma habilidade, né, pagar um valor, virar essa carta pra cima, e normalmente, quando ela é velha pra cima, você vai ter um tipo de, de desencadeamento de habilidade, no caso do decodificador, você descarta sua mão, e compra 3, você vai fazer isso normalmente, num, num fim de jogo, quando você não tiver a carta, na mão, e se só quiser comprar, né, só que qual que é o grande barato, às vezes você pode ter uma criatura, que ela é uma 5-5, você fez, pagou ela por, só que ela custa, é, só que ela custa 5, pra virar pra cima, vamos colocar assim, então você conseguiu fazer ela no turno 3, né, então conseguiu fazer ela cedo em jogo, ela tá lá no jogo, às vezes você bateu com ela, às vezes não, a gente deixou ela parada ali, e aí você pode mais pra frente, num ataque, poder transformar ela pra, ela poder, antes do dano, antes do dano, ela poder bater como uma 5-5, ou o contrário, se o oponente atacou com uma 3-3, você bloqueia com ela 2-2, antes do dano, você paga o custo de disfarça, ela volta pra cima, e aí, ela é agora uma 5-5, que ganha, é, na luta, né, com a criatura do seu oponente, importante, tá, gente, quando você vira uma criatura pra cima, ela não deixa o campo de batalha, ela não é exilada, ela é a mesma permanente, ela só vira pra cima, o ato de virar a carta pra cima, de pagar o disfarce, não pode ser respondido, a habilidade do disfarce, em si, não vai pra pilha, só que, o que vai pra pilha, é a habilidade da criatura, então, por exemplo, você, o seu oponente não pode, não pode pagar, por exemplo, tô pagando, tô pagando 6 pra virar ela pra cima, ah, em resposta, ela virar pra cima, eu dou 2 de dano nela, não, ele pagou 6, ela já virou pra cima, tá, e se ela virou uma, uma 3-3, o 2 de dano, não vai matar, então assim, não, não funciona, tá, mas obviamente, que você, ou oponente, pode responder a habilidade, a habilidade sim, vai pra pilha, beleza, o, 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 ocultar, né, em inglês, cloak, funciona de uma forma muito parecida, o que que ela vai fazer? O ocultar é pegar a carta do topo do grimório, e colocar na mesa virada pra baixo, aí ela vai ser uma criatura misteriosa, 2-2, com, com salvaguarda 2, você pode voltar essa criatura pra cima, se, se for uma criatura, você pode voltar ela pra cima, pagando o custo de mana da criatura, qualquer criatura pode voltar pra cima, se ela for ocultada, se ela tiver o disfarce, você pode pagar o custo do disfarce, pra voltar ela pra cima, também, tá, então você pode pagar, ou o custo de mana dela, ou o custo do disfarce, na verdade, se ela tiver disfarce, eu acredito que você precisa pagar com o custo de disfarce, é, mas é bom também dar uma conferida nisso, beleza, mas, você não pode voltar pra cima, terreno, máscara instantânea, feitiço, equipamento, a não ser que essas cartas tenham habilidade de disfarce, então vamos supor, você jogou o capote, e aí você, é, ocultou uma carta do topo do grimório, que é um, uma carta que tem disfarce, então não importa, se ela é criatura, encantamento, se ela é, é, terreno, e tem terreno nessa, nessa, nessa coleção que tem disfarce, você pode pagar o custo de disfarce, e voltar lá pra cima, mas se for uma, se não for uma criatura, e não tiver disfarce, não pode, beleza, é, tem algumas dicas aqui importantes, né, uma que eu deixei aqui, ó, você não pode embaralhar as cartas na mesa, pra confundir seus oponentes, tá, isso é muito importante, é, cuidado, a partir do momento que você baixou uma carta ali, e se, principalmente, se o seu oponente tiver uma informação de qual é a carta, ou do que pode ser a carta, você não pode, tipo, ah, vou meter o louco e embaralhar as cartas pro meu oponente perder, não, ele pode chamar o juiz, e você pode tomar uma punição por isso, então, atente-se a isso, beleza, vamos ter um novo tipo de encantamento, que parece muito com as sagas, mas não é uma saga, hein, rapaziada, são os casos, e existem vários tipos de casos diferentes, todo caso, quando entra em campo de batalha, faz alguma coisa, ó, cada criatura que você controla, causa um de dano, aquela criatura, é, investigue, é, descarta um card, compre dois cards, destrua a criatura alvo que tenha sofrido, é, dano nesse turno, então, todos eles, vão ter algum tipo de habilidade, quando entra em campo de batalha, e aí, você, pra solucionar esse caso, você tem que atender uma condição específica, ter três ou mais criaturas que atacaram nesse turno, controlar três ou mais artefatos, você não tem nenhum card na mão, três ou mais cards de criatura foram colocados no cemitério nesse, nesse, nesse turno, o caso, ele é solucionado no início da etapa final, beleza? E pra, primeiro, ele vai checar se você tem as condições, então, se você tem as condições, ele vai pra pilha, quando ele vai pra pilha, você ou seu oponente pode responder, se ele perder as condições, ele não é solucionado, isso é muito importante, tá, galera? Então, vamos lá, você, no início da etapa final, vai checar se você tem as condições pra, pra solucionar o caso, caso isso cheque, essa, essa habilidade vai pra pilha, e aí você ou o oponente podem responder, se não houver respostas e o caso for solucionado, aí ele vai ter a última habilidade, que pode ser várias coisas, por exemplo, habilidade estática, ou seja, ele vai ficar na mesa e vai dar aquela condição pra sempre, enquanto ele estiver na mesa, as criaturas que você controla recebem mais uma zero, ou uma habilidade ativada, paga três, sacrifica, coloca quatro marcadores no artefato que não seja criatura, e aí vira um bicho zero zero, ou no início da manutenção, que é o quê? toda manutenção, ou todo momento que alguma coisa acontecer, toda vez que o oponente conjura uma criatura, vai acontecer alguma coisa, que é o desencadeado, então ó, tem um estático, tem um ativado, tem um desencadeado, e tem esse que é mais louco ainda, né, que ele transforma esse caso, num bicho 4x4, toca mortífero, e vínculo com a vida, então, leiam com calma, esses casos parecem ser muito bons, só que, se a condição pra solucionar um caso foi muito complexa, tente, né, pense bem, se vale a pena ou não botar isso no seu deck, às vezes, cara, beleza, quando soluciona é muito bom, mas pra solucionar, vai ser muito complicado, tente, tente não, 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 não fazer, né, não trazer complexidade, e uma coisa muito absurda pro seu deck, pra que ele funcione, na maioria das vezes, afinal de contas, né, você vai estar num torneio, você vai ter que jogar com o deck várias vezes, e, enfim, quanto mais consistência o seu deck tiver, quanto mais cartas que não necessitam de muitas, é, complexidades pra serem boas, melhor, vou falar disso um pouquinho mais pra frente também, tá, obter indícios, gente, ó, obter indícios é só pra, só pra esclarecer, porque que eu botei essas três cartas aqui, inclusive, uma em inglês e duas em português, esse xerox, né, da, da nação aqui, o ferox da na nação, ele tá traduzido errado também, tá, ele diz assim, ó, toda vez que essa criatura se tornar alvo de uma mágica, ou habilidade de culpa e de controla, anulha a menos que aquele jogador exilie do próprio cemitério cards, com valor de mana total 4, ele não diz, é, é, total igual a 4, tá ligado, tipo, enfim, essa, essa, isso aqui tá errado, por quê? A habilidade diz, exile cartas do seu cemitério com valor de mana igual ou maior ao número de obter indícios, é basicamente isso, tá, a maioria das mágicas de obter indícios, ela, a maioria vai ser um custo adicional, igual esse cara aqui, como custo adicional pra conjurar essa mágica, você pode obter indícios 6, tá, então você vai exilar 6 ou mais em custos, em valores de mana do seu cemitério, e aí, se ele, quando ele entrar em campo de batalha, se você obteve indícios, coloca o marcador mais um, mais um, na criatura alvo, e você ganha 2 pontos de vida, como isso aqui é um custo adicional, o seu oponente não pode responder exilando o seu cemitério, beleza, isso é um custo, você, você faz isso junto com a carta, você pagou 2, e obteve indícios 6, é isso, tá, ele não pode responder, agora, a salvaguarda é diferente, porque quando você dá alvo nele, né, isso daqui vai pra pilha, a habilidade de salvaguarda dela vai, pra pilha, então, tem uma condição aí, pra dar alvo nele, você precisa obter indício 4, e aí sim, você pode, se tiver resposta, você pode tentar exilar cartas do cemitério do seu oponente, pra que ele não consiga pagar, ou obter indícios, beleza, então, fica aí, habilidade nova, não é muito complicada, tá, então, só, cara, é isso, só, não ler a carta que tá traduzida errada, que é, é uma carta tranquila, e, é qualquer custo de mana, tá, pode ser permanente, pode ser mágica, que não é de permanente, qualquer coisa, passando pra frente, tem suspeitar, cara, suspeitar, é uma mecânica, que ela, é uma faca de dois gumes, tá, ela pode ser, tanto uma coisa mais agressiva, quanto, uma coisa, na verdade, assim, não é que ela pode ser agressiva e defensiva, né, na verdade, ela pode ser agressiva, de duas formas diferentes, essa, essa é a grande verdade, né, ela pode ser agressiva, de duas formas diferentes, o que eu quero dizer com isso, o suspeitar, quando você suspeita de uma criatura, aquela criatura, ela fica suspeita, pra sempre, ou, a não ser que aconteça uma condição, que eu vou mostrar aqui embaixo, mas ela fica suspeita, pra sempre, enquanto ela tiver suspeita, ela vai ter, é, ameaçar, e não pode, não pode bloquear, né, então, qual que é a grande questão aqui, você normalmente vai querer fazer isso, nas suas criaturas, pra você ter um, um jogo mais agressivo, ser mais difícil, seus oponentes bloquearem suas criaturas, mas, pode chegar um momento, onde, se eu, você, por exemplo, seu oponente tem, sei lá, duas criaturas, enfim, ou, ou três, e você quer bater um monte, quer dificultar o máximo, é, às vezes, né, depende, ou você tem alguma habilidade, tipo a do agro, escóis, né, que exila a criatura suspeita, então, às vezes, você vai querer dar suspeitar, você vai querer suspeitar da criatura do oponente, seja pra dar em bloquear, pra não deixar ela, ela bloquear, né, ou seja pra dar algum tipo de habilidade nela, pra que ela possa, enfim, sofrer algum tipo de punição, beleza? Fora isso, suspeitar tem, é, sinergia, por exemplo, esse carinha aqui que paga três, sacrifica uma criatura, compra uma carta, se ela, se ela tivesse suspeita, você compra duas, e, na coleção, existem formas de tirar a suspeita também, tá, seja com o Lamazo, quando você pode, é, remover todas as criaturas, é, Alibi, quando é, Lampejo, uma carta legal também, é um encantamento, que às vezes, é uma aura, que às vezes não é muito bom jogar no limitado aura, né, porque quando você perde a criatura, perde duas cartas por uma, mas ela tem ali suas vantagens, e eliminar o impossível, são, são exemplos de cartas que tiram as suspeitas, então, não se garanta de que sempre vão estar suspeitas as criaturas, tá, uma mecânica bem legal, não é extraordinária, mas é bem legal, por fim, nós temos duas mecânicas que estão retornando, né, o investigar, investigar é isso, toda vez que você investiga, você cria uma pista, que é um artefato, que você paga dois, sacrifica, e compra uma carta, cara, vantagens disso, primeiro, card vantagem, né, é muito importante no limitado, você, às vezes, ter acesso a mais cartas que o seu oponente, comprar cartas é uma forma, de ter acesso a mais cartas que o seu oponente, então, se você tá com um deck bom, ou se você tá com um deck equiparado ao do oponente, é, se você comprar mais cartas que ele, normalmente, né, a não ser que você dê muito azar, é, normalmente, você vai ter uma vantagem de jogo por isso, então, fazer, é, pistas, investigar é muito bom, fora que, é, as pistas são artefatos, e essa coleção, ela tem várias sinergias com artefatos, então, prestem atenção, porque, às vezes, você não, ah, estou jogando com um deck de detetives de pista, vou falar mais pra frente sobre os arquétipos, cara, não, às vezes, eu tô jogando com um deck que é, bora, os agressivão, tá ligado, caguei pra pista, mas, vai ter uma carta outra que vai fazer uma pista, que, pô, vai me dar uma vantagenzinha de comprar uma carta a mais, entendeu, é isso, e, o split card, gente, split card é, é, pra quem é novato, isso aqui pode ser um pouco complicado, são duas cartas em uma, quando você conjura, a split card, você escolhe uma, uma das cartas pra resolver, resolveu, acabou, acabou, tá, você não pode resolver a outra no cemitério, você não pode resolver as duas, não, normalmente, e nessa coleção é assim que é feito, você vai ter uma carta que tem duas habilidades, que tem dois efeitos, que tem duas mágicas em uma carta, e você vai escolher uma delas pra resolver, o que que acontece, é, você, de repente, pô, Tiago, eu tô jogando de preto e branco, pô, posso colocar isso aqui no meu deck? Pode, por quê? Porque aqui, como ele é uma mana híbrida, você só ignora esse vermelho, você pode pagar por dois, né, sendo uma qualquer, uma preta ou branca, ou por seis, sendo que você vai ter que pagar duas pretas, porque você não tá jogando de vermelho, então, essas cartas, elas podem ser um pouquinho, é, versáteis, lembra quando eu falei de carta versátil? Então, pode ser um pouquinho versáteis, mas você tem que ver, o quanto que, o, o, a habilidade, né, o quanto que, o efeito da carta, vale a pena, de repente, você botar uma carta que ela meio que não tá, nas cores do seu deck, você tá jogando de, branco e azul, saca? Então, tipo assim, pô, vale a pena eu ter um empurrar, destrua criatural virada, como feitiço? Pô, Tiago, minha pulva é uma porcaria de remoção, eu, essa é a única remoção, eu tô jogando de branco e azul, vou ter que jogar com essa carta aqui, uma qualquer, uma branca, destrua criatural virada, é isso, às vezes, infelizmente, é isso, então, é, fique esperto, uma coisa muito importante, gente, obter indícios, essa carta aqui, quando ela tá no cemitério e no grimório, ou seja, quando você não tá, quando ela não está na pilha, quando você não tá conjurando ela, ela custa a soma total, tá? Então, ela não vai custar, é, dois ou seis, ela vai custar, é, oito, quatro, cinco, seis, sete, oito, ela vai custar a soma, então, por exemplo, se eu tiver alguma carta de obter indícios oito, cara, você pode exilar só essa carta aqui, se você tiver a carta de obter indícios oito ou menos, né, no caso, você pode só exilar essa carta aqui, é, que ela já vai te ajudar a pagar o obter indícios, beleza? Fica aí uma dica bem, bem importante. Agora, vamos falar das cores, pessoal, como que estão as cores nessa coleção? Cara, o branco, ele basicamente, ele tem sinergia, né, ele vai, ele vai se importar com detetives, tem muito detetive, e tem um arquétipo, né, nessa coleção, que se importa, né, você jogar com detetives, né, com esse tipo de criatura, ele vai ter muita sinergia com cartas de poder igual ao inferior a dois, então, vão ter várias cartas que fazem algum tipo de, de mecânica, de efeito, etc e tal, essa que, inclusive, é uma das melhores dela, tá, delas, fantasma vigia, 2-2, toda vez que uma criatura com, custo 2-2-2, toda vez que uma criatura com poder igual, ou inferior a dois, entra em campo de batalha sob seu controle, ele ganha voar, cara, essa, esse talvez seja um dos melhores drop 2, dessa coleção, tá, e o branco tá com muito drop 2, muito drop 2, então, tá bem legal, a consultora, ela se importa quando você ataca com 3 ou mais criaturas, ela ganha mais 2, mais 0, não é, essa, essa mecânica, essa habilidade, ela é, ela é igual, né, essa habilidade, ela é igual a mecânica de batalhão, que é uma mecânica de Havnica, que é uma, uma palavra-chave, essa palavra-chave não veio nessa coleção, só que existem algumas criaturas que tem essa mesma mecânica, essa mesma habilidade, se você atacar com 3 ou mais, você desencadeia uma habilidade, então, o que que a gente pode tirar disso aqui, cara, o branco, ele está nesse, nessa coleção, para ser uma, uma cor agressiva, para colocar bicho na mesa, para bater, seja, para bater, né, com, com evasão voando, seja, para ganhar mais poder, seja, para fazer algum outro tipo de truque, né, com, com as, as cartas, é, o branco, ele provavelmente vai querer que você faça, por exemplo, é, dois, ao invés de você fazer um, um, no turno 4, ao invés de você fazer um bicho, igual eu falei, lembra, ao invés de você fazer um bicho 4, 4, talvez você fazer dois bichos, dois, dois, seja melhor, né, dependendo do deck que você estiver jogando, o branco, ele está pedindo isso, muito bom, tem alguns truques de combate, é, tem, tem, acho que uma global, é, rara, obviamente, então, tem que ter um pouco de sorte, para abrir, tem umas bombas bem fortes, como, como raras e míticas também, o branco está uma cor bem legal nessa coleção, tá, o azul, gente, o azul, ele está mais do mesmo, assim, é, para mim, é uma cor de suporte, é uma cor que, ele vai querer que você jogue com decks de tempo, o que é deck de tempo, cara, é aquele deck que você vai botar um bicho no começo do jogo que, é, você não se importa que ele morre, porque não é um bicho que você vai botar pressão, você vai ficar devolvendo coisa para a mão do seu oponente, você vai ficar virando, colocando marcador de atordoamento, você vai ficar fazendo pista, vai ficar investigando, então, ele tem uma sinergia, muito boa, assim, com o branco, para montar deck de detetives, tá, e aí ele vai ser um deck agressivo, porém resiliente, sabe, aquele deck que agride, mas ele sabe jogar bem com, com o mid game também, e ele pode ser um deck muito voltado para artefatos, jogando com vermelho, então, tem uma boa sinergia com vermelho, para jogar com os artefatos, são as cores que eu vejo assim, com ele, que tem, que são mais interessantes, mas normalmente esse azul, você vai querer usar como cor, é, é de suporte, mas para ter um controle, com o preto também, o preto, é o, é o, é a combinação com o azul, que vai te dar, é, mais forma de controlar o jogo, beleza, falando no preto, o preto é outra cor, que eu enxergo muito, como de suporte, por isso, eu tenho as minhas dúvidas, não estou dizendo, que isso é, né, um fato, tá galera, eu tenho as minhas dúvidas, do quanto que um deck, azul e preto, pode, é, se, performar bem, no pré-release, tá, eu tenho as minhas dúvidas, eu acho que para você ter um deck, azul e preto, que performe bem, no pré-release, você precisa abrir, uma pool muito boa, e você precisa montar um deck muito bom, eu acho que um deck, um deck mediano, uma pool mediana, não vai te, não vai te fornecer, sabe, o, o arquétipo de azul e preto, não vai ser um bom arquétipo, na minha opinião, porque são duas cores suporte, né, o preto, por exemplo, ele não tem um, um, um arquétipo claro, né, uma mecânica clara, que é a do preto, não, ele dá suporte para tudo, ele vai dar suporte para, para o negócio de criatura de custo, de poder 2 ou menos, vai dar suporte para, para mecânica de artefato, sacrifício, vai dar suporte para, para o negócio de suspeitar, então ele tem um pouquinho de cada mecânica nele, tem várias remoções, então vai acabar que, é, se você quiser jogar com um deck mais controle mesmo, é, que realmente tenha bastante remoção, o preto, provavelmente vai ser a melhor opção, mas, não é uma cor que, na minha opinião, eu, eu colocaria como, cor primária, para poder buscar, montar um deck, em cima dessa cor, beleza? aí a gente vai passar para o vermelho, cara, o vermelho, na minha opinião, é a melhor cor dessa coleção, por quê? Cara, o vermelho, ele tem, é, é, ele tem cartas boas em todas as curvas, curva 1, curva 2, curva 3, curva 4, curva 5, ele tem boas cartas, ele vai trabalhar muito bem, é, é, tanto, é, um deck que não tenha, ah, eu não, eu não vou montar um deck sinérgico, eu quero montar só um deck curvado, e que dessa lenha, cara, você tem boas opções, porque ele vai, ele vai te dar a opção de, dando direto na, na, na cara do oponente, ele vai te dar a opção de, pô, acabou o gás, você continua, você consegue comprar cartas extras, então assim, não é igual o famoso monohead, que você, pô, chega no turno 4, se você não ganhou, você perdeu, não, chega no turno 4, se o oponente tá com metade da vida, ele, quando ele começa a estabilizar a mesa, você começa a fazer, cara, comprar carta, descartar uma, compra duas, sacrifica uma, uma pista, compra uma carta, então ele tem esse tipo, de possibilidade, tá, fora que as cartas, a, a maioria delas, tem boas habilidades também, né, tipo a droneira, pô, todo turno, ela vai botar um top throw, barra 1, aí se o oponente, botou um 2, 2, ah, não dá pra bater mais, então a gente começa a ver, como que a gente vai fazer, vamos, é, aumentar o poder do top throw, tem vários truques de combate, que fazem isso, vamos sacrificar o top throw, pra ativar uma habilidade, tem várias cartas, que tem essa mecânica, então o vermelho, tá muito forte, e cara, eu botei aqui, só carta em comum, se a gente for pensar, falar das cartas raras e míticas, eu acho também, que o vermelho, tá com algumas, das melhores, bombas, que potencializam a vitória, no pré-release, então, fiquem espertos, tem dragão, tem uns bichos assim, muito desonestos, inclusive, tem um, umas cartas que, acho que são encantamentos também, casos, etc e tal, que também são, são bem fortes, né, mas aí, eles já estão na raridade, rara e mítica, então, você vai precisar de um pouco mais de sorte, pra abrir essas cartas, mas, pra mim, o vermelho é a melhor, se você quiser montar uma base de deck vermelho, pra mim, é a melhor cor dessa coleção, e aí, a gente vem por último, o verde, né, o verde, ele, cara, ele, ele dá, dá suporte, ele dá um suporte bom, pra qualquer, é, outra cor que você queira montar primariamente, ele dá um suporte bom, mas, diferente assim, do preto e do azul, que eu acho cores, é, extremamente de suporte, o verde dá pra você montar um deck com ele com cor de base, por quê? a gente tem aqui no verde, o que o verde faz melhor, né, que é o ramp, então, a gente consegue acelerar muito bem, ah, os terrenos, as, as nossas manas, só que, por exemplo, tu não vai fazer um guaxinim, na verdade, é uma topeira, né, tu não vai fazer uma topeira, custa o dois, um barrão, e ele vai ficar gerando mana ali, só isso, não, cara, ele tem as sinergias ali com virar pra cima, pra ganhar marcador, é, é uma cor que tá vindo com várias cartinhas que propõem botar marcador, então, no verde, das duas, uma, tá, eu vejo assim, ou você jogando, é, pra, dar uma acelerada, e colocar na mesa, bichos grandes, com marcadores, e difíceis de ser bloqueados, que vão botar pressão, mas aí você vai ter, um, dois bichos, ou, você vai, é, ao mesmo tempo que você vai acelerando a mana, você vai, é, escalando a mesa, então, você vai botando, várias criaturas na mesa, criatura pra baixo, com face pra baixo, e aí você vai ter, quatro, cinco, seis criaturas na mesa, que você vai poder, tipo assim, você dá, dá uma controladinha ali no começo do jogo, se você tiver contra um deck mais lento, você consegue bater, se tiver contra um deck mais rápido, você consegue dar uma segurada, e aí, pro meio, pro final do jogo, você vai virar o jogo, é, colocando, retornando a face das criaturas pra cima, fazendo habilidade, colocando marcador, batendo com um monte de bicho, então, eu vejo que o verde tem muito essa, característica nessa coleção, como sempre, não tem muita remoção, as remoções, aquelas remoções bem ruins do verde, de lutar, mas tem uma ou outra carta ali, de proteção, ou que você consegue dar um balãozinho, no oponente, beleza? Agora vamos falar de arquétipos, tá? Isso aqui principalmente, pra quem joga draft, né, depois vai jogar o draft no arena, provavelmente estarei fazendo lives aí, assim que lançar a coleção no arena, pra draftar, né, junto com vocês, espero que eu consiga farmar bem a coleção, é, o draft, é, o seguinte, tanto o draft, né, quanto o próprio limitado, é que o limitado é mais complicado, porque você tem que montar a sua pool com o que vem, só que é bom você ter uma noção, uma noção básica, se você vai jogar o pré-release, ter uma noção básica dos arquétipos, pra vocês entenderem, qual que é a ideia de cada cor, quando elas se combinam, e aí você, não só, é, é, tem a, obviamente, a estratégia que você montou, mas você também tem uma ideia de, qual é a estratégia que aquelas cores querem ter, então, pô, não adianta nada, por exemplo, você chegar, é, nessa coleção, montar um deck vermelho e branco, de controle, você pode fazer isso? Pode, isso vai dar certo? Tenho minhas dúvidas, né, então, assim, vermelho e branco, duas cores que querem ser rápidas, querem dar muito dano, querem ganhar o jogo rápido, você vai jogar pra ganhar o jogo no final do jogo, então, assim, é importante saber, os arquétipos por causa disso, a gente vai ter, como eu falei, azul e branco detetive, então, eu gosto desses textinhos aqui, que são meio engraçadinhos, né, resolva o caso do seu oponente, com essa estratégia, intermediária veloz, tipo, intermediária veloz, é o famoso mid-range, tá, faça uso do bônus do detetive, pra sobrepujar a defesa, e sacrifique pistas, pra reabastecer sua mão, então, vai ser basicamente isso, você vai ter bicho com voar, você vai ter uns bichos pequenininhos, que vão agredir no começo, depois eles vão virar o famoso chump block, sei lá, você fez um bicho na curva 2-2-2, ele bateu uma, bateu duas vezes, aí, se o oponente fez um bicho 4-4, esse bicho provavelmente vai, ser usado, ou pra bloquear ali, morrer e você não tomar dano, ou pra juntar com outro bicho, e os dois matarem aquele bichão lá, entendeu, só que tem essa questão, né, vai comprar muita carta, por causa das pistas, por causa do azul, que também tem bastante compra de carta, o azul e preto, como eu falei, não é a minha combinação favorita, pra essa coleção, tá, você usa a mágica defensiva, pra estender o jogo, gerar pista, e depois transformar o mano excedente, numa vantagem de card, pra enterrar de vez, seu oponente, aí, eu acho que pra você, novamente, pra você fazer um deck bom, azul e preto, você vai precisar abrir uma pool, muito, muito, muito boa, realmente, com as cartas chaves, do azul e do preto, no vermelho e preto, é um agro, de suspeita, então, você vai dar ameaçar, para as suas criaturas, e jambrolhar, né, o oponente, e, você tem também, muito forte nessa combinação, a questão do sacrifício, né, o vermelho, preto, tem algumas coisas que sacrificam, então, normalmente, o early game, é você vai bater, 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 quando chegar no meio do jogo, pra finalizar o jogo, você provavelmente vai, ou fazer, né, um bicho com uma habilidade muito boa, ou vai ficar removendo os bichos, continuar batendo, então, assim, turno 2, 3 e 4, é o turno que você vai desenvolver a board, pra botar pressão, turno 4, 5, 6, é onde você vai começar a remover os bichos do oponente, pra ele continuar recebendo dano, e não conseguir parar teu ímpeto, né, o verde com vermelho, ocultar grandeza, ocultar, você vai jogar com as cartas de face pra baixo, só que nesse caso aqui, é o que o Gru faz de melhor, tá, gente, é botar bichão, então, você vai ter várias cartas voltadas pra baixo, às vezes, não várias, né, algumas cartas voltadas pra baixo, e essas cartas, quando voltam pra cima, no meio do jogo, pro fim do jogo, elas vão trazer muito poder bruto pra sua mesa, então, a gente vai ter que estar preparado com muita remoção, que é diferente do ocultar amplitude do verde branco, como eu falei, esse aqui, o verde, você vai querer botar várias criaturas pra baixo, o branco vai te dar várias criaturas pequenas também, então, quando você começar a virar as cartas pra cima, é pra crescer num wide, entendeu, você vai ganhar na quantidade, habilidade, não na grandeza, né, então, o verde e branco propõem isso, o branco e preto, ele vai propor, você também jogar com cartas voltadas pra baixo, mas, nesse caso aqui, você tem, é, essa, essa mistura de dois tipos de habilidade, né, que é jogar com cartas de poder dois ou menos, mas aí, poxa, quando for crescendo, escalando, né, por exemplo, eu vou jogando carta com poder dois ou menos, dois ou menos, dois ou menos, vai ter uma hora que a gente vai jogar carta de poder três, poder quatro, etc, e aí, e aí que, lembra que quando você faz uma carta voltada pra baixo, ela tem o poder dois, então, você vai ter o melhor dos dois mundos, você vai fazer ela, ela no começo, pra baixo, pra, é, desencadear as habilidades das suas, das suas outras cartas, que querem que você tenha carta de poder dois ou menos na mesa, só que depois, pra frente, você vai virar ela pra cima, e ela vai te trazer outra habilidade, e ela vai se transformar numa carta mais poderosa, então, basicamente, preto e branco quer fazer isso, o vermelho e azul, como eu falei, é de sacrifício de artefato, você vai botar bastante pista, bastante artefato, bicho com voar, e sacrificar isso pra fazer aquilo, pra fazer, é, normalmente, o azul e vermelho é um arquétipo difícil de se pilotar no limitado, então, tem que saber muito o que tá fazendo, beleza? O verde e preto vai trabalhar com o cemitério, é, jogar coisa pro cemitério, ressuscitar coisa do cemitério, rampar pra fazer bichão, o verde faz bichão, o preto faz remoção, então, o verde e preto, ele normalmente é, é o bombas e remoções, sabe? Tipo, é o bombas no verde e remoções no preto, não tem muita novidade. O, o vermelho e branco, eles tão chamando de batalhão, apesar de não ter batalhão nessa coleção, mas a estratégia é basicamente essa, você vai fazer turno 1 bicho, turno 2 bicho, turno 3 bicho, turno 4 bicho, turno 5 segunha o jogo, é isso, basicamente. E o azul e verde, por último, ele também parece um pouco com o azul, com o verde e preto, só que ele trabalha um pouco mais com essa questão de controle, obter indícios, né, vai exilar, vai jogar coisa pro cemitério pra dar uma, pra exilar essas coisas e ter mais vantagens, vantagens, também é uma combinação de cores não muito fácil de você encontrar ali um equilíbrio, tá, encontrar uma estratégia. E aí agora vamos falar sobre as cartas, assinaturas de cada uma dessas, é, dessas combinações de cores, desses arquétipos, né, então você tem aqui, azul e branco detetives, cara, se você abrir o olheiro particular, você já sabe que você vai querer procurar aí no seu deck, né, na sua pool, a maioria de detetives possíveis, porque ele vai dar mais um mais um pra os outros detetives, e toda vez que você compra seu segundo card a cada turno, o detetive-alvo não pode ser bloqueado, isso aqui é muito forte, muito forte, se você conseguir montar um deck com esse carinha aqui, é, se você tiver, abrir dois dele, por exemplo, tiver a sorte de montar um deck azul e branco, provavelmente vai ser um deck muito forte. E aí tem o Alkist, que é uma carta mítica, então mais difícil de abrir, mas é uma carta muito boa, e o Ezrin, essa é absurda, tá, se você conjurar o Ezrin com uma mana a mais na mesa, é, por exemplo, ele custa 5, se você conjurar ele e tiver 6 manas na mesa, dificilmente você vai perder o jogo, quando ele entra em campo, você investiga 2 vezes, bota 2 pistas, você pode pagar 1, sacrificar o artefato, e ele ganha vigilância, vínculo com a vida, e resistência à magia, é, ou resistência à magia, a sua escolha até o final do turno, ou seja, você consegue fazê-lo, e pelo menos, uma remoção, né, até o seu próximo turno, você consegue evitar, porque você pode dar resistência à magia nele, ele é muito forte, galera, se você abrir esse carinha, assim, considere, tá, vê se a sua pua azul e branca tá forte, porque ele é um cara que muda muito o jogo, pode voltar o jogo pra você, ele é absurdo, e aí, uma coisa que, ó, uma dica aqui extra, tá, abrindo um parênteses aqui na leitura, das cartas assinaturas dos arquétipos, quando você, você pode, é, olhar, vislumbrar, o poder de um arquétipo, pelas cartas assinaturas, então, por exemplo, eu acho que o arquétipo azul e branco, vai ser um arquétipo forte, porque as cartas assinaturas desse, desse arquétipo, são fortes, então, se você olha assim, fala, hum, Thiago, achei que as cartas assinaturas desse arquétipo, não são muito fortes, então, talvez, aquele arquétipo não esteja tão forte assim, no limitado, entendeu, então, é uma dica que é boa pra vocês pensarem, aí, passando pro preto, cara, o preto e o azul controle com pistas, né, então, a gente vai ter o espião, é, quando é voltado pra cima, olha dois cartas do topo do grimório, e coloca um na mão e o outro no cemitério, é 1 barra 4 voar, cara, defende muito bem, mas ele bate muito mal, o cadáver, ele bate bem, ele bate 3, né, e defende muito mal, é o contrário, só que, toda vez que você sacrificar uma pista, devolve do cemitério pra mão, então, é um carinha que fica vivo por bastante tempo, só que eu não gostei desse custo 4 dele, sabe, eu acho que um custo 4, é um custo meio, às vezes, proibitivo de você, no mesmo turno, fazer um ataque, né, é, 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 último tem a E-Trata, aí sim, uma, ela é mítica, né, mas é uma carta assinatura forte, as criaturas voltadas pra baixo que você controla, tem paga 4, volte pra cima essa criatura, se não puder fazer exilia, em seguida você pode jogar o card conjurado, o que isso quer dizer? A E-Trata, ela burla a regra de não poder jogar, é, mágicas instantâneas, feitiços, encantamentos e terrenos, virados pra baixo, porque ela dá a habilidade de exilar, se não for a criatura, e aí quando volta, você pode conjurar sem pagar o custo, e toda vez que um assassino que você controla causando de combate a um oponente, oculte, oculte, ou seja, você vai pegar o card do topo do Grimorio do oponente, e botar na sua mesa, ele vai ser um 2-2, entendeu? Cara, ela é muito absurda, ela é muito absurda, mas, e ela custa 3, então, cara, ela entrando cedo no jogo, já conseguir bater na volta, ficar 2, 3 turnos na mesa, ela é muito forte, é o que eu falei, pra você conseguir montar um deck bom, provavelmente você vai ter que abrir as melhores cartas, né? Vermelho e Preto, a gente vai ter, o carinha quando vira pra cima, causa 2 de dano a qualquer alvo, isso é muito bom, ele entra na curva 3, na curva 4 ele já vira pra cima, já bate 4, já dá 2 de dano em qualquer alvo, então, por exemplo, você fez ele, você tá na play, você fez turno 3 ele, e aí no turno 3 do seu oponente, ele fez um bicho 3-2, passou de volta pra você, aí você, 4 humanas, bate com ele, antes do dano, vou pagar 4, virar ele pra cima, 2 de dano no seu bicho 3-2, e você toma 4 dano na sua cara, isso é muito forte, tá? Isso é muito forte. Temos o malabarista, quando entra em campo de batalha, você suspeita de alguma criatura que você controla, você pode pagar 5, sacrificar uma criatura suspeita, como é sacrifício, tem que ser sua, tá? você não pode sacrificar a criatura do oponente. E a criatura alvo recebe menos 5, menos 5. É uma habilidade forte, e que pode fazer você, enfim, dar uma utilidade pra uma criatura que você suspeitou no começo do jogo, que ela não tá conseguindo mais bater, não tá tendo utilidade, e aí vira uma remoção. Também é uma carta ok. E por último, o Judite também, que é uma carta fortíssima, custa 5, 3, 4. Toda vez que você conjura uma mágica instantânea ou feitiço, aquela mágica ganha toque mortífero e vínculo com a vida, tem choque nessa coleção. Paga uma vermelha e dá 2 de dano. Imagina, uma vermelha e 2 de dano, seu bicho 6, 6, seu bicho 5, 5, ele morre, porque tem toque mortífero, e eu ganho 2 de vida. Isso é roubadíssimo. E cria uma ficha de criatura diabrete vermelha 2, 2, com quando essa criatura morrer, ela causa 2 de dano a cada oponente. Você escolhe um, um ou outro. Muito forte também, essas cartinhas também, novamente, assinaturas do Háquidos também boas. Uma coisa que eu queria abrir, como é que fala, dar um holofote a mais, é o seguinte, todas as combinações de cores, a gente tem 10 cartas que tem combinação de cores, que tem o disfarce, custando mana híbrida. Então, por exemplo, se você está jogando com azul ou preto, mas não está jogando de azul e preto, talvez, talvez você queira jogar com esse cara, você tem que pensar, pô, quanto que o meu deck se importa com cartas que voltam pra cima? Quanto que o meu deck se importa com colocar carta no cemitério? Então, por exemplo, se você estiver jogando de preto e verde, talvez você queira botar carta no cemitério, e aí você ter esse cara no seu deck é bom. Por que eu digo isso? Porque você vai pagar 3 genéricas pra baixar, e depois você pode pagar 1, 2, 3, sendo 2 pretas pra voltar ali pra cima. Não precisa pagar azul, entendeu? Então, fiquem espertos com isso. Todos eles, vocês podem fazer isso. Então, se você estiver jogando com um deck, vermelho e branco, você pode fazer esse cara na 3, e na 4, pagar por 2 vermelhos e voltar ali pra cima e dar 2, dando a qualquer alvo. Inclusive na cara do oponente. Então, isso é uma sacada a mais pro pré-releasing, galera. Essas cartinhas aqui que são comuns, elas vão ter muitas, muitas rodando por aí, beleza? Vermelho e verde ocultam a grandeza. Então, aquilo, você faz esse cara no turno 3, e aí no turno, ele custa 6 pra virar pra cima. Só que, você pode ter um rumor de dar rodestanho, que, além de ter vigilância, é um 4, custo 4, 4, 4, vigilância, vira, adicionou uma mana vermelha e verde, pra virar pra baixo, ou pra cima, tá? Mágica, ou conjurar mágica de criatura pra baixo, ou virar pra cima, as mágicas de criatura. Então, por exemplo, você faz esse cara, esse cara na 3, esse cara na 4, na 5, você tá batendo com os 2, você tá batendo com 4, 4 e com 6, 7. É isso, tá? E aí, você pode dar sorte de abrir um Yarus, né? Custo 4, 4, 4. Outras criaturas que você controlou, tem ímpeto, roubadíssimo pro vermelho e verde, né? Toda vez que uma das criaturas voltadas pra baixo, que você controlou a causar dano de combate ao jogador, compra uma carta, muito forte. Toda vez que uma das criaturas voltadas pra baixo, que você controlou a morrer, devolva o campo de batalha voltada pra baixo, sob o controle do seu dono, se for um card permanente, e em seguida, volte-a pra cima. Esse cara aqui é absurdamente forte, tá? Absurdamente forte. Verde e branco, amplitude, então a gente vai ter, conforme ela entra em campo, ou voltada pra cima, coloca X marcadores mais um, mais um nela, sendo X número de criaturas, você controla, então, pô, você vai fazer ela no turno 3, vai botar um monte de bichinho, bababá, quando você atacar, pô, não bloqueia esse 2-2 não, você pagou 5, voltou pra cima, ela não é um 2-2, ela é um 4-4, só que você tem, sei lá, 5 criaturas, ela vai bater 9, tá ligado? Tipo, surreal, surreal, na verdade, é outras criaturas, ela vai bater 8. Sentinela, custa o 2-1-3, toda vez que uma permanente for voltada pra baixo, que você controla, for voltada pra cima, coloca o marcador mais um nela, e no Sentinela, essa carta aqui também é perigosíssima, tá? Então é isso, vamos botar um bichinho pra baixo, vamos virando pra cima, vamos crescendo. E por último, o Tocimir, né, que é raro, ele quando entra, bota um bicho 5-5 com a atropelar, e toda vez que um lobo que você controla, ataca, se ele atacou, quando se combate com a criatura alvo, companhia de controla, bloqueia aquele lobo, se estiver apta. Então meio que dá uma dificuldade no oponente. Aí vem o branco e preto, né, ocultar detalhes, né, tem essa carta aqui, enfim, quando é voltada pra cima, outra criatura que você controla, ganha vínculo com a vida, eu preferia que ela ganhasse voar, talvez, esse cara tem voar e vínculo com a vida, quando vira pra cima, podia dar voar e vínculo com a vida pra outra criatura, ou só voar, mas enfim, ok. A Vampira, eu gostei bastante, Custo 4-2-4, igual a inferior a 2, entra em campo de batalha, sob esse controle, cada oponente perde um de vida e você ganha um de vida, o que os aristocratas adoram fazer, né, e paga 7 criaturas, você controla com o poder igual a inferior a 2, ganha o Toque Mortífero e vínculo com a vida até o final do turno, então, é um arquétipo que pode levar pro fim do jogo, tendo em vista esse tipo de habilidade que custa 7. E a Teisa, né, 2-3 Toque Mortífero, na etapa final, investigue pra cada oponente que perdeu vida esse turno, no caso, né, no mesão, isso aqui é maravilhoso, você pode, enfim, investigar 3 vezes, mas no caso de X1, do limitado, você vai normalmente investigar uma vez só. Toda vez uma pista que você controla for colocada no cemitério, lembrando que é uma ficha, não fica no cemitério, mas é uma permanente, você sacrifica e ela vai pro cemitério. Você cria uma ficha de espírito 1 barra 1, só que a possibilidade desencadeia apenas uma vez a cada turno, então você pode, de repente, fazer a Teisa, ficar criando fichinha, e aí todo turno você paga 2, sacrifica, no seu turno sacrifica, no turno o oponente sacrifica, compra a carta, bota a ficha, aí essa ficha é 1 barra 1, se tiver a Vampira na mesa vai drenar 1 do oponente. Cara, sinergia. Aqui, não é sobre bombas, é sobre sinergia. E aí vem o vermelho e azul de sacrifício de artefato, né, novamente. Cara, esse Mecanodrago, custa o 2 barra 1 voar. Quando ele entra, você faz uma pista, e toda vez que você sacrifica um artefato, você bota o marcador mais um, mais um nele. Cara, o potencial desse bicho ficar gigante é enorme. Pasta do detetive, custa o 4, quando entra você investiga 2 vezes, vira, cria uma ficha de criatura de artefato, somente se você tiver sacrificado. Então, mano, paga 4, duas pistas. No próximo turno, você vai pagar 2, sacrificar uma pista, compra uma carta, vira ele, bota um topter. Então, sacou, né? E essa explosãozinha aqui, safada, né? Você compra 2 cards, em seguida você pode, pode descartar 2 cards. Quando você faz isso, ela causa X de dano a cada criatura, sendo X, o maior valor de mana entre os dois. Os dois aqui, meu Deus, outra tradução, mano, os dois. Aí eu não sei se aqui foi erro da carta, da imagem, ou se realmente foi traduzido errado, mas pô, isso aqui é sacanagem. Os dois cards destacados, descartados dessa forma. Forte, forte. O verde e preto também tem umas cartas chatas, ó, custo 2, 3,2 alcance, quando entra, destrói a ficha alvo que o componente controla. Raiz insidiosa, isso aqui, cara, as criaturas que tem vira adicionar uma mana de qualquer cor, então, de repente, se você estiver jogando de verde e preto e abriu essa carta aqui, talvez, de repente, não aconselho, mas talvez, de repente, você pode jogar de 3, 4, 5 cores, né, tem um nível M7 aí, mas, toda vez que uma mais carta de criatura deixar em seu cemitério, você cria uma ficha de planta 0,1 e depois coloca o marcador mais ou mais 1 em cada planta que você controla. Isso aqui, com obter indícios, pode ser muito forte, tá? E tem a Izone, custo 6, 5, 4, ameaçar. Toda vez que ela entra em campo de batalha ou ataca, você pode obter indícios 4, se fizer isso, cria 2 fichas de aranha 2, 1, com a ameaça ela alcança. Sacrifique 4 fichas, use e vigia 2, depois compre 2 cards e ganha 2 de vida. Cara, o preto e verde também está me parecendo as cartas assinaturas bem legais de se jogar também. Vermelho e branco, gente, não tem mistério, é custo 2, 3, 1, quando é virada pra cima, bota 2 fichas de cão, aí hélice de raio dá 3 de dano ou qualquer alvo ganha 3 de vida e Aurélia, 4, 4, voar, vigilância, ímpeto, toda vez que você ataca com 3 ou mais criaturas você compra uma carta, toda vez que um jogador ataca com 5 ou mais criaturas, caraca, toda vez que um jogador, não é você, isso aqui é meio perigoso, isso aqui é meio perigoso, ela causa 3 de dano a, a, ah não, pera, ah não, isso aqui é muito bom, calma, toda vez que um jogador ataca com 3 ou mais criaturas você compra uma carta, cara, vai ser maravilhoso, toda vez que um jogador ataca com 5 ou mais, ela causa 3 de dano a cada um dos seus oponentes se você ganha 3 de vida, cara, isso aqui é outra carta que tipo assim, entre jogo, ganha jogo, tá galera, isso aqui é outra carta que entre jogo, ganha jogo, então, se abrir uma Aurélia, considere montar um Boros aí, porque cara, topo de curva dela é absurdo, e aí vem o verde e azul, última, última combinação, obter indícios, né, 2.0, é, vai ter esses bichos aqui, novamente, que vira pra cima, né, quando causa dano de combate do jogador, investigue, no início do seu turno você pode obter indício 4, toda vez que você obter indício, investigue, e tem a Vanifar, no início do combate do seu turno, escolha, oculte um card de sua mão, ou seja, bota um card de sua mão no campo de batalha, deixa eu ver isso pra baixo, isso é bem forte, tá, só que a Vanifar, ela é mítica, tá, ou você coloca o marcador mais um, mais um, em cada criatura incolor, então aqui é isso, cara, você vai querer fazer só bicho pra baixo, é, crescer esses bichos, voltar pra cima, obter indício, fazer pista, é meio que uma mistura de várias coisas, não gosto muito, não gosto muito, mas isso não quer dizer que você não possa montar um deck legal, basta você saber o que está fazendo, beleza? Esses foram os 10 arquétipos que nós temos na coleção, e agora vamos pras dicas finais, tá, a primeira dica, gente, essa coleção tem muita carta multicolorida, deu pra ver aí agora, né, são 67 cartas multicoloridas, só que você pode se sentir, você vai se sentir, é, tentado a montar um deck de 3, 4 cores, é uma ideia boa? Eu acho que não é uma ideia boa, eu acho que uma ideia boa é você ver o que que seu deck está forte, ah, Thiago, minha pool veio muito ruim, cara, infelizmente acontece, às vezes é melhor você com uma pool ruim, é, montar um deck, é, consistente, focado, do que você com uma pool muito boa, você, pô, viajar na batatinha, viajar na maionese, e cara, acontece, acontece, às vezes um jogador com uma pool medíocre, consegue montar um deck bom, um deck, é, 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 reto, meu objetivo é esse, vou ganhar sim, e aí você tem um outro oponente que abriu uma pool com 3, 4 míticas, roubadíssimas, só que, tá uma bosta o deck, tipo, ah, ele quer jogar com todas as, as míticas dele, quer jogar com as, né, e aí, mano, é isso, então assim, foco, cara, foco, rapaziada, vamos focar, montar um deck aí, tenta escolher as duas melhores coisas pro seu deck, e vai nelas, tá, cuidado com as cartas, que precisa de muitas condições pra ser boa, né, tipo, obter indícios, eu já falei sobre isso lá em cima, então se a carta, os casos também, né, ah, pra ser boa, eu tenho que ter 3 bichos, tenho que, pô, fazer um polinchinelo, um agachamento, 3 abdominais, pô, não é muita coisa, pô, a carta é muito boa, mas pra ela ser boa, ela tem que fazer muita coisa, cuidado, tá, isso é uma coisa que pode dar uma estragada no deck, cards muito, é, multicoloridos com desgaze, né, que é o bagulho de voltar pra cima, são flexíveis, provavelmente eu falei isso na apresentação, mas não custa lembrar, que é exatamente essas cartas aqui, eu falei, né, então, por exemplo, você tá jogando de verde e preto, você pode botar o crocodelfo, caraca, crocodelfo, agora que eu vi o nome desse cara, você pode botar o crocodelfo, muito bom, 3 manas e 2 verdes, pronto, virou pra cima, é isso, acabou, então, são muito flexíveis e muito bons, não jogue com medo das cartas com faces pra baixo, principalmente no primeiro game, se você for muito tryhard, eu vou confessar, eu tava pensando em fazer isso, eu tô pensando em fazer isso, mas eu tenho preguiça, e eu não tenho muito tempo, assim, não tenho muito tempo, né, sobrando pra fazer isso, se você for muito tryhard, você pode dar uma olhada na coleção completa, e cara, tentar, tipo, meio que fazer um joguinho ali, de compreensão, de quais são as principais curvas perigosas, das cartas que viram pra cima, das cores, você pode fazer isso, eu podia ter feito isso, inclusive, pra esse documento, mas isso ia ficar, ia tomar muito mais meu tempo, e, enfim, é, eu acho isso que é, eu acho que isso é um pouco tryhardismo demais, tá, só que, é, eu acho que você não deve jogar com medo das cartas dos oponentes voltadas pra baixo, tá, principalmente se eles tem poucas manas, é, é, disponíveis, então, no primeiro game, tenta jogar, tenta fazer a jogada que, é melhor pro seu, pra sua estratégia, se desenvolver, é isso, não fica pensando muito no, no qual é a estratégia do oponente, que que é a carta virada pra baixo, tenta pensar na sua estratégia, se, o oponente, te der um balão, se acontecer, cara, aconteceu, é a vida, só que aí, você tem o aprendizado, por que que eu tô falando principalmente no primeiro game? Porque no primeiro game, você não sabe, qual é o deck do seu oponente, quando você começa a ver as cartas, aí você começa a ver o que que você pode tomar, aí sim, no game 2, e talvez no game 3, você pode jogar ao redor de alguma carta que você já tenha visto, entendeu? Então, a ideia é essa, e, se você tiver cartas com face voltada pra baixo, e você tiver ali, na frente do jogo, propondo sempre o ataque e tal, ataque com as manas abertas, não, pô, você tem uma criatura voltada pra baixo, acho que se você pagar 3, 4, ela volta pra cima, e ela tem um corpo melhor, tem uma habilidade muito boa, pô, não faz sentido você pagar 3, fazer um bicho bater com essa criatura, não faz, cara, às vezes, você nem quer bater, mas, você, você acaba ganhando, um, um, um ataque gratuito, só pelo medo do que você pode ter ali embaixo, então, por exemplo, aquela carta, se você virar ali, ela é boa, mas você não quer virar ela agora, bate, e aí você vê, se sua opa gente vai bloquear ou não, se ele não bloquear, beleza, você encaixou 2 de dano a mais, você não precisa voltar lá pra cima, você pega e faz a sua outra criatura permanente mágica, na segunda fase principal, é isso, e, rapaziada, o mais importante de tudo, né, pelo amor de Deus, divirtam-se, gente, divirtam-se, lembre que o pré-release é um evento casual, é um evento pra conhecer a coleção nova, é um evento pra conhecer loja nova, conhecer jogadores novos, pessoas novas, então, tem que fazer amizades, tem que conhecer pessoas novas, tem que ser uma pessoa agradável, tem que ser uma pessoa legal, porque, assim, no Magic e no mundo, já existem muita gente chata, muita gente, pô, pé no saco, entendeu, muita gente tacanha, não seja mais uma dessas pessoas, sabe, essas pessoas que comemoram, porque ganhou do novato no pré-release, gente, isso é a pior atitude que um jogador, uma jogadora de Magic pode ter na vida, é tripudiar e comemorar de ter ganhado de novato, não seja esse tipo de pessoa, pelo contrário, ajude os novatos, ajude as pessoas que estão com dificuldade, tente dar uma mão amiga, tente dar um, sabe, uma, aquele acolhimento, tipo, pô, vamos lá, se diverte, é isso, tamo junto, e, e cara, busque a sua diversão também, acho que mais importante é isso, pra vocês que estão aqui em São Paulo, quiserem jogar comigo, quiserem me encontrar, estarei na Epic, sexta-feira de madrugada, pré-release do viradão da madrugada, estarei lá, domingo à tarde também estarei, ó, o pré-release da madrugada na Epic, é um pré-release mais tryhard, tá, vale premiação grande, então, já sabe, é, seis rodadas, vai, vai à madrugada, a galera joga mais sério, no domingo à tarde, é um pré-release super casual, super divertido, super de boa, estarei lá também, e na segunda-feira, à noite, estarei no pré-release da Epic, com o Xepa, o restaurante do meu amigo Lierson, vou estar lá também, tá, e, se tudo der certo, estarei lá, produzindo bastante conteúdo pra vocês, que estará saindo nesse canal, na semana seguinte, então, pra vocês não perderem esse tipo de conteúdo, já dá, aquela, aquele followzão aí, se inscreve no canal, é de graça, vocês não pagam nada, deixa o like, né, novamente, lembrando, deixa o like nesse vídeo, ajuda muito, deixa o comentário, se você tem alguma dúvida, ficou alguma dúvida sobre o pré-release, sobre alguma coisa aqui que eu falei, ou você tem alguma outra sugestão, pra ajudar a galera que vai começar, deixa nos comentários, que a galera pode, depois de assistir o vídeo, dar uma rolada pra baixo aí, dar uma rolada pra baixo aí, e dar uma lida nos comentários, entendeu, e, cara, compartilha, compartilha, o quanto você puder, o máximo de grupos que você puder, o máximo de amigos e amigas que você puder, ajuda muito o meu trabalho, e se você quiser ajudar muito, muito, muito mais aí do meu trabalho aqui, ó, considere se tornar um apoiador, uma apoiadora lá no apoia.se, barra diário, plano em alta, o link tá na descrição, você pode me ajudar a partir de 5 reais, toda ajuda é muito bem-vinda, e lembrando, você quer ter acesso a esse documento aqui, gente, eu falei tudo que tinha pra falar no documento, mas, se você quiser ter um acesso pra estudar, com mais calma, ler, ver as cartas, etc e tal, isso aqui vai ficar disponível para os apoiadores lá no mural do apoia.se, então vou deixar isso aqui, esse documento disponível para os apoiadores lá no mural do apoia.se, barra diário, plano em alta, beleza? Tamo junto, gente, ótimo pré-release pra vocês, um grande beijo no coração, e até a próxima, valeu!